Eu perdi muitos amigos queridos e também a minha mãe para esta terrível doença. Imaginem o quanto é duro para mim ver a morte da minha mãe sendo usada politicamente de forma tão vil, baixa e desrespeitosa. Por isso, não aceito qualquer desrespeito à memória da minha mãe. Tenho a consciência tranquila de que, como filho, sempre fiz o melhor por ela. Lembrem-se, gentileza gera gentileza, respeito gera respeito. Podemos fazer hoje aqui a melhor sessão da CPI da Covid. A primeira pessoa a falar que se tivesse dado os medicamentos, o tratamento precoce, ela poderia ter salvo, foi o senhor que falou sobre ela, em rede social. Não foi a CPI que trouxe isso aqui. O senhor tem que se lembrar que quem se falou isso foi o senhor. Para não confundir quem está nos vendo agora, achando que nós usamos o nome da sua mãe. Eu também já perdi minha mãe, já perdi meu pai, perdi um irmão, 10 anos mais novo nessa Covid, em janeiro desse ano, em Manaus. E eu não fui para as redes sociais dizer que isso ou aquilo. O senhor é que trouxe o debate falando, suas palavras são muito claras, dizendo o seguinte, se a minha mãe tivesse usado os tratamentos precoces, talvez ela tivesse sido salvo. Foi o senhor que disse. Isso vai ser, a gente vai discutir na frente. Sim, sim, não, só estou dizendo que não fomos nós que trouxemos a sua juventura para esse debate. Longe de nós desrespeitá-lo nesse sentido.